É o Elvis, minha vida Sentimentos Minha menina, tô tão envolvido Nos olhos escuros, no cabelo lindo Qual foi o feitiço que jogou em mim? Fiz daquele jeito e fiquei assim Foi, sentando gostoso, subindo com jeito Me pedindo um tapa, puxando o cabelo Foi sempre escuro, foi só loucura Nossa transa foi absurda Eu caminhei nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso Eu caminhei nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco Na cama a gente pega fogo Minha menina, tô tão envolvido Nos olhos escuros, no cabelo lindo Foi, foi o feitiço que jogou em mim Fiz daquele jeito e fiquei assim Foi, sentando gostoso, subindo com jeito Me pedindo um tapa, puxando o cabelo Foi sempre escuro, foi só loucura Nossa transa foi absurda Eu caminhei nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso Eu caminhei nos teus olhos, no teu jeito, no teu corpo No teu beijo, tô sentando gostoso É tão gostoso É tão gostoso E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco E desse jeito eu fico louco Louco, 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 louco Desse jeito eu te deixo louco Louco, 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 louco Na cama a gente pega fogo